E as previsões do Instituto de Meteorologia e Geofísica indicam que o céu vai continuar nublado com ocorrência de chuvas ou chuviscos acompanhados de trovoadas em Sotavento e também na zona do Barlavento Ocidental. O mar vai estar picado com ondas que poderão atingir os 3 metros de altura. A Proteção Civil avisa as embarcações de boca aberta para que não saiam para o mar porque as condições são difíceis. A Proteção Civil e os bombeiros estão de prontidão para qualquer eventualidade. E devido ao estado do tempo, 50 emigrantes estão retidos na ilha de São Nicolau. Muitos tentaram ao longo do dia de hoje sair da ilha para o sal no Dona Tututa, mas sem sucesso reclamam que têm de comprar o novo bilhete para poder regressar aos países onde vivem depois das férias aqui em Cabo Verde. E a Cabo Verde Interilhas anunciou também a suspensão das ligações entre as ilhas de Santiago e Maio programadas para esta sexta-feira e sábado devido às mais condições do tempo.